Dois anjos viajantes pararam na casa de um humilde casal de camponeses e perguntaram se poderiam passar a noite. O casal foi muito hospitaleiro, mas estava preocupado, pois só tinha arroz e abóbora para o jantar. Mesmo assim, os anjos comeram e agradeceram pela comida. Após compartilhar a pouca comida que tinham, o casal permitiu que os anjos dormissem em sua cama, onde poderiam ter uma boa noite de descanso. No meio da noite, o anjo mais velho olhou para o teto e viu um buraco no telhado. Então ele foi até lá e o consertou. Na manhã seguinte, o camponês saiu para pegar leite da vaca, a fim de preparar um café da manhã para os viajantes, quando se deparou com sua única vaca morta. Ele correu para casa em prantos e os anjos encontraram o casal banhado em lágrimas. A única vaca que possuíam, cujo leite era a sua única fonte de renda, estava morta no campo. O anjo mais jovem ficou furioso e perguntou ao mais velho, Como você pôde permitir que isso acontecesse? A família tinha pouco, mas estava disposta a compartilhar tudo e você deixou que a vaca morresse? O anjo mais velho respondeu calmamente, As coisas nem sempre são o que parecem. Ontem, quando dormimos na casa desse pobre casal, a morte veio ceifar a vida da esposa dele e ia passar por aquele vão no telhado. Foi onde eu tampei. A morte não conseguiu passar, então foi para o curral e ceifou a vaca. Portanto, nem sempre é tudo isso que aparenta. Às vezes, o que parece uma tragédia pode ser uma proteção disfarçada. Se você assistiu até o final, compartilha esse vídeo e comenta de onde você está vendo esse conteúdo.